O que é que você está fazendo? 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 Aí eu vi que está todo aqui, caralho, maluco. Eu falei, pô, velho, eu não sabia que eu estava fazendo não, cara. Não era para a margem de vocês assim, pô. Foi evoluindo muito o trabalho do meu irmão, cara. Muito bom o trabalho dele, cara. Gostei muito. O que ele botou no cartão dele é nosso, foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu, Dali, estou assistindo meu trabalho muito parado, muito travado, cara. O que? Cara, você não tem cliente para o livro do seu trabalho, cara. Não é uma barulha, quando eu falava. Tá bom, ficou nosso fregente. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Vou postar no YouTube. Rapaz, chapéuzinho vermelho. Olha lá, chapéuzinho vermelho. É. É. Muito bom. Aqui está cicatrizado. Foi a última opção. Celso Matias. Está muito bom ainda. Esse maluco manda bem azão na cara de Celso, né? Não. Tem azão ali na cara. O que? É. Estou meio chímetro. Chímetro? É. 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 Eu fico lá no som, botando uma musiquinha para você, entendeu? Cadê a porra do Jerosia, cara? O Jerosia. Mas ele já aprendeu a tatuar, né? Agora ele está aprendendo a filmar, porra. É claro. É. 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 É complicado. Cara, não é que é complicado. Eu acho que o tatuador, o brasileiro, é muito mais versátil do que um tatuador estrangeiro. Por quê? Ele tem diversos tipos de... Tem uma realidade de pele. Tem um material também, não é a mesma coisa que os caras usam lá fora. Tem um tatuador que já foi pra fora, que é um amigo meu. Ele falou que se a gente... É de arroz e estravo. Camarão, só gosto de vovó ali de padrão. É, eu estou agora mexendo com o vovó, né? Caraca. Porra, ela tá cozinhando pra caralho. É. Ele deve estar aí, olha. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Entra o melhor. É o melhor. É o melhor. Até a próxima. É o melhor. É o melhor. Mais uma etapa do nosso trabalho Vamos fazer o cramunhão Muito bom Ficou bem discretizada E aí que sopa E aí que sopa E eu também não gosto de Ah, veio um negócio muito sem gosto Eu fiquei meio bolado Foda, foda Ficou boa ideia Comprar um copnudo, sabe Tudo certo Porra, antigamente Pra trabalhar no mercado Porque é direto Copnudo Ia lá na colher do café Ia lá na colher do café Vai arrumar água quente Vou arrumar a cozinha Deu uma anti-sempra Ver a agulhamême E aí E aí E aí E aí Fica sentado com os braços abaixo. Isso aí. Fica sentado com os braços abaixo. Fica sentado com os braços abaixo.